Música Que culpa que tenho eu Se o destino brincou A festa não foi pra mim Mas fui eu quem dançou Ao som da melodia Que se ouvia no ar Provei seu doce veneno Seu feitiço de olhar Viu? Aquece que a noite vem Se envolva comigo Um supersensivo amor Tem um sexto sentido É como a gaivota Não se afoga no mar É um mergulho escuro É pegar ou largar Viu? Que culpa que tenho eu Meu Deus Música De olhar De olhar Viu? Aquece que a noite vem Se envolva comigo Sempre que tem um super sensível Um supersensivo amor Tem sexto sentido É como a gaivota Não se afoga no mar É um mergulho no escuro É pegar ou largar Viu? Que culpa que tenho eu Viu? 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 Obrigado.